E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, trouxe pra vocês um bolo lindo, maravilhoso, com o tema OAB. E o melhor de tudo, além do tema, né, a gente traz as técnicas que eu adoro ensinar pra vocês, as técnicas que eu uso aqui na Bruna Kex, tá bom? Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, eu não sei nem mais onde é que a gente tá, pelos 3.200 inscritos que a gente conquistou ontem. E hoje a gente já tá com 3.300, e eu quero que hoje à noite a gente esteja com 3.400, e assim vai, meu filho. Que é que voa esse canal pequenininho, você era pequenininho, mas agora você vai voar, meu filho, porque chegou a sua hora de voar, tá bom? Minha gente, tô falando besteira, mas vamos lá, né? É porque eu me empolgo demais quando eu falo no meu crescimento do meu canal, porque eu fico muito emocionada, gente. Porque, pra quem não sabe, eu tenho esse canal desde 2014, e eu estava vendo o crescimento dele, porque assim, ele não era de bolo, né? Ele era nada a ver com bolo, ele era de maquiagem, sendo que nem maquiagem eu sei fazer, nunca nem, sei nem pegar no pincel direito, mas enfim, né? Ela faz o destino dela, naquele tempo eu achava que eu ia ser uma super maquiadora sem nem ter maquiagem. Eu fazia maquiagem mesmo de cera na minha cara praticamente, mas enfim, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, né? E aí eu demorei, tipo, em média 6 meses pra conseguir 100 inscritos, quando eu tinha 14 anos. E aí, quando eu vejo que hoje, apesar de ser outro ramo, totalmente diferente, né? Porque lá eu fazia maquiagem, fazia, contava da minha vida que ninguém queria saber, só as 5 pessoas que me assistiam. Ah, mas enfim, né? Voltando aqui pro assunto, eu peguei, e hoje vendo que nosso canal tá ganhando, essa semana, né? Agora tá ganhando média de 100 inscritos por dia, pra mim é surreal. Então, vamos lá, agradeci, né? E já venho falar pra você, que ainda não é inscrito nesse canal, que quer fazer parte dessa família que todo dia só aumenta. Já se inscreve aí, pra ver tudo que a gente posta, muitas dicas, gente. Gente, eu tenho tanta dica pra trazer pra vocês, que se eu pudesse trazer 4 vídeos por dia, mas não tem como trazer 4 vídeos por dia. Então, eu só trago só um mesmo, porque senão vocês vão abusar minha cara, vão abusar minha voz e vão parar de me assistir. Então, a gente traz um por dia. Eu acho tão chique, confeiteira, bôleira, youtuber, alguma coisa assim que poste... Ai, gente, a gente só tem vídeo dia de segunda, quarta e sexta. Gente, eu não posso ver nada que eu tô filmando e quero postar no YouTube, eu sou dessas, tá? Então, tudo que eu vejo, eu trago aqui pro YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Então, tudo que eu vejo, não. Tudo que eu quero e passar pra vocês. Tudo que eu aprendi ao longo desses quase 2 anos de confeitaria, eu quero passar pra vocês. Eu tenho tanta coisa pra contar ainda, então não sai desse canal não, meu amor, que cada vídeo vai ser uma história diferente, tá bom? Então, chega de enrolação. Ah, esqueci de pedir o like. Gente, tem que pedir o like, porque as pessoas, elas são instruídas àquilo que elas... Que dicas são, minha filha, que você não sabe nem falar. Como é que você quer ser youtuber que tu não sabe nem dublar um vídeo, mulher? Mas vamos lá, voltando. Vou pedir pra vocês que vocês deixem um like nesse vídeo. Me ajuda, gente. Deixa um like, deixa um gostei nesse vídeo pra eu entender que vocês gostaram desse vídeo. Pra eu trazer mais vídeos com dicas maravilhosas pra vocês. Então, eu vou contar até 3 pra você deixar seu like, tá bom? 1, 2, 3. Deixou? Beleza, bora pro vídeo que agora a gente vai falar é de bolo. Chega de falar da minha vida, vamos falar de bolo. Gente, esse bolo, pra iniciar a conversa, ele é um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Esse bolo ficou com uns 13 a 14 a 15, não sei, não medi, não medi, não é por isso que não sei dizer. Mas pelo tamanho da espátula, pelo tamanho dele, que quase não cabe no vídeo, ele ficou com uns 14 centímetros de altura, tá bom? Ou mais, gente, eu acho que ele ficou com mais, mas enfim, não vem ao caso, ele ficou com uns 15 centímetros de altura, mas enfim, né? Esse bolo é um bolo de massa branca com recheio de mousse de ninho. Já falei que quando a gente bater 5 mil inscritos aqui no canal, vou trazer minha receita de mousse de ninho para recheio de bolo, tá bom? Bruna, onde foi que tu viu essa receita? Gente, eu já vi tanta receita de mousse de ninho, nenhuma dava certo, nenhuma se encaixava, não conseguia. Até que eu fui testando, 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 que eu criei uma. Eu não sei se ela é patenteada minha, ou se alguém já teve outra ideia, assim como eu, né? Mas eu nunca vi ninguém fazendo. Eu faço assim porque eu acho que fica melhor. E se der certo e a gente chegar em 5 mil inscritos, eu ensino essa receita de mousse de ninho para vocês aqui para o canal, tá bom? E, gente, o que eu quero ensinar para vocês com esse vídeo? Primeiramente, pintar bolo vermelho. Gente, a gente tem tanto mito em relação a bolo vermelho. Eu sei, gente, que bolo vermelho amarga. Olha só, Bruna, como é que tu vai pintar um bolo de vermelho, sendo que teu bolo, a base dele tá toda branca? Porque, gente, dizem que para você pintar um bolo de vermelho, você deve deixar uma base meio roseada para o vermelho ficar mais forte, né? Quem já ouviu isso aí, levanta a mão. Eu, então, levantou a mão, porque tu com certeza já ouviu isso. Outra coisa. Já ensinei uma técnica aqui no canal para pintar bolo de vermelho sem spray, sem um borrifador. Uma técnica muito maravilhosa aqui de seu bolo não amarga e tu não gasta 35 litros de corante. Então, se você não viu, procura aí, gente. A gente não tem um milhão de vídeos, a gente tem uns 80 vídeos. Dá para você descer e procurar, que é o bolo vermelho que não amarga. Esse bolo aqui amarga não vai amargar também, então podia ser também esse título, né? Bolo vermelho que não amarga. Mas isso aqui é outra coisa que eu quero ensinar para vocês. Gente, primeiramente, o que eu vou falar aqui não é julgando quem usa e quem cada um tem suas preferências. Eu entendo que todo mundo aqui gosta de uma coisa. Eu vou falar por mim, Bruna Cakes, tá bom? Gente, ah, Bruna, o que é que você tá fazendo? Tu tá passando chantilly na bandeja do bolo, o povo vai comer a bandeja também, é? Que eu não tô sabendo. Não, gente, eu estou fazendo isso para quando eu for borrifar, eu não passar 75 milhões de anos limpando a bandeja. Porque, minha amiga, tirar vermelho, preto de bandeja, minha filha, é 3 dias tirando. É você passar 40 minutos decorando o bolo e 35 anos tirando o vermelho do bolo. E aí, gente, olha só o que eu vou fazer neste bolo. Eu vou agora... Errei tudo, gente, você não sabe o que eu fiz. Era para eu... Olha só, gente, o que eu pino. Gente, me perdoa, vocês não estão entendendo nada desse bolo, né? Mas é porque eu falo demais. Gente, eu vou pintar este bolo com corante em gel e álcool de cereais ou vodka, que foi o que eu ensinei para vocês no vídeo passado, com pó. Eu vou pegar vodka, coloquei aí... Não tampou. Espera aí, eu vou ajeitar bem aqui. Ver se dá para vocês verem, ó. O gel caindo. Coloquei um pouquinho de corante em gel. E agora, gente, o que aconteceu? Eu não filmei. Eu não filmei. Eu pintando o bolo. Eu achei que tinha filmado e não filmei. E aí, gente, eu sacudi ele muito. Eu misturei bastante. E olha só, que lindo que ficou. Bruna, esse bolo... Gente, vocês podem não acreditar, mas eu não minto, gente. Uma coisa que eu faço, eu não menti. Olha só, aí eu estou passando a segunda camada. Eu passo duas camadas para ele poder ficar um vermelhão bem... Cheguei, sabe? Cuidado, gente, que sua casa pode virar um cenário de The Walking Dead se você não souber onde aplicar. Por isso que eu tirei a minha toalhinha. Vocês sabem que eu tenho uma toalhinha aí, né? Que eu coloco de cupcakes. Só que eu tirei porque, gente, não sai. Para em pano, em toalha. É um 3 mil anos para sair. Então, olha só o que foi que eu fiz, gente. Eu pintei esse bolo com corante em gel. Eu sei que você pode gostar muito de usar o corante em pó. Só que eu acho muito caro, gente. É 10 reais um potinho daquele. E um corante em líquido, esse que eu comprei grande, ele custa em média uns 7 reais. Então, dá para você usar 750 vezes. E pinta do mesmo jeito. Pinta não. Pinta assim. Ó, eu pintei. Ah, Bruna, mas tu não filmou. Vocês estão nos enganando, gente. Eu não engano ninguém. Ó, gente, sinceramente. Eu não ia trazer uma coisa para vocês, sendo que eu não uso. Eu jamais ia fazer isso. Logo, vocês que são minhas florzinhas, que me assistem, que me adoram aqui no meu YouTube. Eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Então, eu pintei esse bolo. Passei duas camadas. E ainda sobrou, ainda sobrou. Foi muito líquido no potinho, tá bom? E olha só, gente. Fica um vermelho vivo. Não precisei fazer nenhuma base rosa. Não gastei nenhum pingo de corante no chantilly. Eu gastei mesmo só no pó. No pó, não. Só no álcool de cereais ou na vodka, como eu estou usando nesse vídeo. E aí, o bolo fica super vermelhinho, gente. E olha só. Agora eu estou removendo aquela camada de chantilly que eu falei para vocês. Gente, passa chantilly, porque aí vai ficar muito mais fácil de você tirar. E realmente, olha. Gente, para me tirar, eu vou tirando o chantilly que eu passei na base. E já vai mostrando a base branca. Mesmo assim, ainda é difícil de tirar. Agora imagina se eu não tivesse passado esse chantilly. Eu passei, eu acho que uns 20 minutos, limpando esse prato. Não vou mostrar no vídeo para não perder o tempo de vocês, né? Eu estou só mostrando que eu estou tirando a partezinha de chantilly. E vai facilitando a minha vida. Entendeu? Aí se eu não tivesse passado esse chantilly, eu passei uns 20 minutos tirando com paninho o excesso desse vermelhinho. Se eu não tivesse passado o chantilly, eu ia passar 3 dias, né? Aí amanhã esse vídeo sair para vocês. Que eu ia demorar 3 dias para tirar esse excesso. E aí, gente. Olha só o jeito que ficou a minha bailarina também, né? Porque, olha. Se você olhar lá no fundinho, naquele meu porta-espátula, também está tudo vermelho. Tive que lavar a bailarina na água para poder dar certo, para poder sair. Juro para vocês que eu pareci num cenário, assim, de terror. Porque fica tudo vermelho. E aí, gente. Eu nem falei para vocês, né? Coloquei um glitter vermelho também, para poder dar um tchan nesse bolo, né? Como é um bolo do tema OAB. Ele tem que ser bem chique, né? E olha só esse topo maravilhoso. Estava procurando a frente que eu tinha mais gostado. E olha só esse topo maravilhoso que eu coloquei nesse bolo da minha amiga que é esse decore. É um chapéu de formatura. E um nome da OAB e o número da... Acho que é o nome da prova da OAB, né? Esse aí foi, no caso, 32. 32. Hum, 32. Sei lá. Foi o número 3 e o número 2. Mas não foi nem o número 3 e o número 2. Foi números romanos, né? X, X, X. 1, 1, 1. Não. 1 não é I. Pronto. Volta, minha gente. Pelo amor de Deus. É I ou é 1? Ah, acho que é I. Vamos lá. Aí eu peguei e dei uma cortadinha aí. Porque eu queria que essa balança aí do símbolo do direito ficasse mais abaixadinha. Aí eu dei uma cortadinha. Mas eu acho que mesmo que se eu não tivesse cortado ia dar pra enfiar. Porque o bolo era alto. E aí peguei e coloquei o símbolo da OAB. E esse bolo foi um bolo muito especial. Porque foi de uma amiga minha que passou na OAB. E eu fiz com muito, muito carinho. E ficou lindo, gente. Eu amei o resultado. E eu espero muito que vocês gostem do resultado. Eu espero que vocês tenham compreendido. Porque é assim, gente. Eu gosto de falar. Só que às vezes quando eu tenho muita coisa pra me falar, eu acabo me enrolando. E vou tentando falar um atropelado em cima do outro. Que acaba que a pessoa não entende. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar com esse vídeo. Que foi que dá sim pra você pintar o seu bolo sem pó. Olha só, mostrando pra vocês. Que dá pra você pintar seu bolo sem pó. Dá pra você pintar seu bolo com corante em gel. E não precisa fazer base. E ele ficou vermelhudo sim. Ah, mas não fica vermelhudo. Fica vermelhudo. Olha só como ele ficou lindo. E se você gostou de novo, clica em gostei. Deixe um comentário aqui. E segue a gente no Instagram. E um cheiro no oi. E até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí Obrigado.